Flávio, você estava falando comigo ali enquanto tomávamos um café sem açúcar que você achou que o Arrascaeta teve mais liberdade com um atacante só. Explica aí, ou explica para a galera de casa. É, eu acho que ontem, no primeiro tempo principalmente, ele desempenhou um futebol que a gente está mais habituado a vê-lo, com mais liberdade. Ele não estava só preso do lado esquerdo, ele apareceu muito do lado direito para jogar, não só para ajudar o Varela, mas também para jogar junto com o Everton Ribeiro. Então eu acho que essa formação ao Arrascaeta fez bem, diferente do Gabigol. Eu vi um Gabigol muito incomodado porque a bola não passava por ele. E aí no segundo tempo ele saiu muito da área para tentar jogar, para tentar participar do jogo, o que é uma característica do Gabriel. Agora, eu acho que o Vitor tem que ter isso muito bem definido na cabeça dele. E aí a gente contando, claro, que ele permaneça no comando técnico do Flamengo, porque se depender da torcida ele já está fora. Mas eu acho que assim, você tem que ter um time de futebol e um time de alto nível como um Flamengo, como um Vasco, você precisa ter maneira de jogar. E não dá para você jogar só com o Gabriel de centroavante, com o Gabriel e Pedro, você tem que ter outras alternativas. E eu acho que para o Arrascaeta, óbvio que tem a questão física, que ele mesmo já disse que não está 100% fisicamente, você precisa criar algum mecanismo para fazer com que esse jogador possa sobressair dentro do jogo. Porque é um cara que decide o jogo, é um cara que decide o campeonato. Ontem, nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, ele já tinha mandado uma bola na trave e deixado o Gabigol de frente para o gol. Então é um cara diferente. É brincadeira, um passe que não é qualquer um que dá. Agora, Thiagão, falando de Vasco, né, que venceu com todo o mérito, o Flávio trouxe aqui, foi um jogão, foi um jogo lá e cá, e isso é importante. Até para o torcedor vascaíno, que ontem acreditou, você falou muito bem no pré-jogo. O torcedor do Vasco chega confiante para o clássico. Acho que há muito tempo o Vasco não vencia do Flamengo e tal. E esse cara aí, Pedro Raul, perdeu o pênalti, mas jogou bem. E está dividindo opiniões. Tem gente falando, o que ele pegou a bola para bater, não é ele? E tem gente falando, deixa o cara, ganhamos no Flamengo. Como é que você vê esse embrólio aí? Então, desde esse primeiro momento que você disse que o torcedor chega mais animado no estádio, etc. Ontem foi exatamente isso, a gente falou sobre isso antes do jogo, só que nos primeiros 10 minutos de jogo, o Flamengo amassa o Vasco. O Flamengo tem 10 minutos que só deu o Flamengo, 2 escanteios, teve o passe do Arrascaíta, que realmente é desproporcional, joga muito acima da média. E naqueles 10 primeiros minutos, eu acho que aquela expectativa do torcedor que achava que o Vasco de fato ia fazer um jogo de igual para igual, acabou. Para mim, parecia que tinha acabado ali. Parecia que o Flamengo ia jogar o futebol que não tinha jogado o ano inteiro. E aí o Pedro Raul coloca o Vasco no jogo. Porque aquela primeira bola que ele pega, vira e bota na trave, a primeira. Aqui ele vira e bate de direita, se não me engano, uma pancada. Bate na trave do Santos e aí parece que o Vasco... Calma, a gente vai jogar também. A torcida compra a ideia e a partir dali, dos 10 minutos de jogo, o Vasco entra em campo. Então assim, é claro que o torcedor esperava o gol do Pedro Raul. O Pedro Raul esperava um gol contra o Flamengo. Ele falou isso contra o Boa Vista, que um gol contra o Flamengo seria muito importante para ele. E que ele queria fazer esse gol. Ontem, no intervalo, a gente entrevistou o Pedro Raul. E ele falou de novo sobre isso. Inclusive, ele já tinha colocado duas bolas na trave. Depois ele coloca uma de cabeça. E aí, vendo da linha do campo, eu vi aquela bola entrando. Porque ela vai decaindo e vai passando já por cima do Santos. Parecia que ela ia entrar no ângulo. Então o Pedro Raul estava muito motivado. Chega a hora do pênalti, ele é o 9. Não tem como ele não pegar a bola. Ele quer bater. Ainda mais que ele prometeu fazer esse gol. E o Pedro Raul, aí eu acho que a crítica é não fazer o gol. Espera aí. Vou ser o advogado diabo aqui. Se eu sou atacante, eu também pego a bola e quero bater. Mas assim, você tem que ter pré-definido lá. Não é porque eu quero, prometi que eu vou bater. Quem é o batedor do Vasco? É o Nenê, que não estava em campo. Quem é o segundo batedor do Vasco? É o Pedro Raul. Então, ouve... Você que estava no campo, você pode até dizer melhor do que eu. Quando teve o pênalti, teve uma mini reunião, uma mini conferência. A Glenda reparou e ele falou isso. Alex Teixeira, Pedro Raul e tinham mais um ou dois jogadores nessa rodinha. Eles todos se abraçaram. E aí depois o Pedro Raul sai com a bola na mão. O Alex Teixeira bate pênalti. Eu lembro dele batendo pênalti. Alex Teixeira bate também. Só que, assim, acho que é até essa coisa da confiança. O Pedro Raul estava confiante, ele tinha botado duas bolas na trave, ele queria esse gol. Agora, falando não só sobre o erro do pênalti, ele bateu mal o pênalti. O Santos pegou, mas teve também o erro do Pedro Raul. Ele bateu muito mal contra o Volta Redondo. Ele bateu muito mal contra o Volta Redondo também, exatamente. Talvez agora já seja o momento de repensar se o Pedro Raul deve ou não bater pênalti. Mas, sem a bola, o Pedro Raul é um baita jogador para o Vasco hoje. Ele segura muito bem a marcação, o pivô dele é muito bom. E ele, quando faz o pivô, ele consegue dar ainda dois ou três passes na bola, escolhendo como ele vai definir quem vai chutar a gol. Então, assim, o Pedro Raul sem a bola, ele é muito importante para o esquema. Teve um lance que a gente ficou olhando o replay lá na cabine. O Fabrício Bruno atrás dele, dando o que eu digo, é na bola, né? E embaixo e em cima, ele aqui, ó, na lateral ali. Sim. E não tocou na bola. E o Pedro Raul é grandão, com aqueles braços, aquelas pernas. E você falou uma coisa muito importante, cara. O Pedro Raul, muita gente pode achar, ah, ele é um jogador só de área, é um jogador bom de bola aérea. Não é. E embaixo, ele sabe jogar. Em vários momentos, ele estava na linha do meio campo buscando o jogo. Então, é um cara que tem muita capacidade técnica, além de ser um finalizador. Eu falei aqui nesse programa que ele ia passar dos 30 gols. Mas, se ele continuar perdendo o pênalti, aí vai ficar um pouco complicado. Teve reclamação nesse lance aí? Tem como voltar aí para a gente, Beto Richo? Olha lá, que ele está com o pé direito fora da linha. Não, mas o pé esquerdo está dentro. Não, é. Está dentro do gol, até. Então, não procede. Tem que tirar os dois. Tem até revisão do VAR. Isso, tem que tirar os dois pés. Então, a questão do VAR foi que deu um problema no VAR, né? Ficou sem a linha de impedimento. Choveu muito. É, o VAR... Aí depois voltou e tal. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu peguei uma discussão ali no elevador. Ah, porque o Andrei chegou um pouco atacando. Eu vou explicar uma coisa para vocês que estão chegando agora no futebol. Não conhecem os seus donos da verdade. Mas o Andrei, originalmente, ele é volante. O Barbieri bota ele para proteger primeiro. E, obviamente, fazer o boxe, o boxe, jogar e ser essa transição. O moleque jogou para a Dedéu. Quem estava no estádio, que viu de cima. A forma que ele organiza aquela bagaça ali, para quem tem 18 anos. E aí o torcedor vasqueiro mais novo, que quer ficar vendo aí Netflix, que o cara faz gol, cabeceia, matando peito. Irmão, o moleque é volante e que joga. O que ele organiza ali, o que ele dá de segurança, até para o Jair jogar, para o Piton jogar, para o Pumita jogar. Uma baita de uma partida do Andrei. E a gente falou aqui, quer jogar de quê, meu filho? Joga a camisa, pega e vai jogar. Só queria esclarecer esse ponto. E outro ponto que está dando fofoca também. Eu quero botar os senhores lá, quero saber o senhor do Andrei. Antes, eu só vou falar, vamos falar do Andrei, que a pouco eu falo do Santos, vai. Sobre o Andrei, primeiro. Sobre o Andrei. A identificação com o clube. A primeira bola que o Andrei desarma ontem, ele vibra de uma forma que um jogador que não tivesse tão identificado com um clássico como esse, não vibraria. Ele desarma o Everton Ribeiro. Já estaria com a cabeça aí, hein, Andrei. Ele desarma o Everton Ribeiro, aí ele vai para o lado, assim, ele faz aquela comemoração, tipo assim, está muito, muito vibrando. Como é que é? Como é que é? É aquela assim, ó, muito feliz que ele quiser. Isso, moleque. Vai virar figurinha, já viu, né? Aí, além disso, ele começa jogando de segundo volante, depois o Rodrigo sai no segundo tempo e ele muda de posição, porque ele vira o primeiro volante. A gente esperava que o Jair fosse virar o primeiro volante, não é. O Andrei vai fazer o primeiro volante, para o Jair ter espaço. Depois o Barros entra e reformula de novo. Ou seja, no mesmo jogo, ele jogou basicamente em duas posições em momentos diferentes. Começa de segundo, vai para primeiro, volta para segundo. E um baita jogo dele. E um baita jogo. Então, assim, vai. É porque o povo quer aquele marco, faça gol, bate o escanteio, bate o pênalti. E ainda tem uma estratégia que o Andrei faz muito bem, que o Barbieri acho que ainda não viu o vídeo. Quando ele vê, ele vai passar a usar. Ontem, o Vasco tinha muita dificuldade na saída de bola, aquela bola tocada, do tiro de meta, que agora a gente usa muita saída com passes. O Andrei faz isso muito bem. Na Série B do ano passado, ele era o cara que dava saída de bola. Ele ia para dentro da área, ele tocava em um dos lados, ele recebia e aí, a partir dali, ele fazia o boxe-to-boxe, que era ir da área até a outra. Ontem, ele não fez ainda. E o Léo Jardim não conseguiu sair bem com essa bola ontem, tanto que o Vasco abandona essa saída em toque de bola e depois começa a dar o chutão, depois de algum tempo de jogo. Quando o Barbieri entender que o Andrei faz isso muito bem, é mais uma característica do Andrei. Estou iludidaço. Posso fazer uma observação em relação ao que o senhor falou? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Eu não sei se vocês repararam, mas ele falou, primeiro o Andrei, depois ele fala quando o Rodrigo sai, depois ele fala quando o Marlon Gomes entra, depois ele fala quando o Eric Barros entra, qual é a característica incomum disso? Todos eles são garotos da base do Vasco. Todos. Rodrigo, Andrei, Marlon Gomes, Cauã. Assim, eu achei muito legal no segundo tempo, quando os times foram mexer, que no Vasco, grande parte eram garotos criados no Vasco e o Barbieri sabe trabalhar isso muito bem. No Flamengo, querendo, ah, Cebolinha, que não é do clube. Matheus Gonçalves entrou muito bem. Então isso é pra gente observar que a base, muitas vezes, ela é a solução. E principalmente, ela é a solução em momentos como esse. Em momentos quando o futebol do clube é estruturado, quando o time é estruturado. Porque não adianta tu colocar um garoto numa furada. Na furada. Entendeu? Então assim, eu reparei isso ontem e eu achei muito legal, porque é uma forma de você criar uma alternativa. Ah, não vai ao mercado, a tua diretoria não vai ao mercado? Então olha pra base, olha pros seus ativos, porque... Cuida da base pra poder... Você rega a plantinha, a plantinha cresce. E tem muita garotada boa no futebol caioca. Muita garotada boa. Não são só esses que estão entrando, não. Tem outros que também têm muita capacidade. Ué, é só a gente olhar os volantes da seleção. João Gomes, Andrei e André. É isso. Flamengo, Vasco e Flamengo. Sim, é isso mesmo. Olha o gol do Pumita aí. Que golaço, chute, como diria o João Liddington. De rara felicidade, todo o mérito do mundo para o Pumita. Outra discussão de boteco. Eu gosto da discussão de boteco. Com o pau tora. Aí o cara bate com o copo de Figueiredo na mesa. Não, outro ovo rosa aí. Me dá um espetinho, aquele espetinho da milanesa de frango, que tem todo o boteco. A torres mim. Qual é a discussão? Foi de curva, foi na bochecha da rede e foi um chutaço. Mas foi de longe. E me dá a impressão, não sei se o Santos vê a hora que a bola sai, que ele foi um pouquinho atrasado. Qual é o meu ponto e eu quero ouvir de vocês? Tá, vamos lá. Tiagão, você falou que era impossível que ninguém pegava, tarará, tarará. Impegável para mim. Beleza. Chutaço, mérito todo do Pumita. Eu acho que é uma bola defensável. Eu acho que um goleiro como o Everton, por exemplo, teria uma reação talvez um pouco mais rápida. Mas assim, a gente também tem que pontuar. O Rob falou na transmissão, o nosso Rob Porto, narrador, que a bola desvia no Cebolinha. Então esse desvio, por mais leve que tenha sido... O Cebolinha? É, porque é ele que vai fazer ali, vai fechar o... A primeira marcação lá? Aí, agora ele aí. Eu não vejo desvio. O Rob cita isso. Eu acho que pode ter influenciado também, mas eu acho que o Santos poderia ter saído um pouquinho antes. Mas também não dá para tirar o mérito do Pumita. Ele parece que também está com a visão um pouco tapada, né? Porque na hora que sai o chute, é um sítio muito de longe, parece que a marcação ali dentro da área atrapalha. Eu acho que ele não esperava. Aliás, que narração do Rob Porto. Que narração. O Sérgio Maurício deu um show na Fórmula 1 de manhã e o Rob Porto com a Thirson e com o Ricardo Rocha. Um show de transmissão, pré-jogo fera. Muito legal. Parabéns para a equipe. Olha aqui. Talvez porque a bola foi de muito longe, mas o que eu estou dizendo é... E outra coisa. Nesse programa a gente não trabalha com caças bruxas a ninguém. Ninguém é culpado. O Santos não foi culpado. O Gabi perdeu o gol. Teve bola na trave. O Léo pegou pra caramba. O Santos não é responsável pela derrota, mas o meu ponto é... Nós estamos falando de um goleiro da prateleira de cima. Se fosse eu no gol, não, não tinha jeito. É, não tinha. Se fosse o goleiro Zé Coquinho, não tem. Não tem. Mas eu estou falando do Santos, do Fábio, do Everton, do Everson, do Atlético Mineiro, do Cássio. Esses caras, que são goleiros de três pontos, esses caras, quando eles tomam um gol de muito longe assim, a gente pensa, opa, não é normal. Esse é o ponto, só isso. Ninguém está falando Santos falhou, Santos foi... Não. A gente está discutindo se essa bola, de alguma forma, poderia ser evitável. Eu já vi, por exemplo, Portuguesa e Fluminense. O Romarinho fazia 200 jogos pela Portuguesa. A bola fez assim, e o Fábio foi lá e buscou. Eu vi o Júlio César numa semifinal de Champions League, uma chapada do Messi, mais difícil que essa e muito mais perto, e foi o Messi chegar e defender uma bola dessa. É só isso. Ninguém está falando que o Santos é o vilão da história, que pegou pênalti, pegou uma bola cara a cara com o Nenê. É só isso. Isso aí que você falou que é fundamental. Se a gente parar para ver o jogo, o Santos foi bem. Foi muito bem no jogo. E a gente aqui, quando a gente critica, quando a gente acha que tem que criticar. E a gente fala bem quando, dentro do campo, a gente vê que o cara foi bem. Eu acho que o Santos, num contexto geral, foi bem. Essa bola é uma bola defensável, mas eu vejo que o Santos está começando a recuperar a confiança. Tiveram dois lances ontem, de uma bola muito semelhante à do Mundial. De indecisão do lateral ou do zagueiro ir para o Santos sair. Dessa vez, meu amigo, o Santos saiu rasgando. Por quê? Porque ele é goleiro. Ele tem a possibilidade de pegar a bola com a mão. E aí, dessa vez, ele faz isso. Então, eu acho que é um processo de reconquista da confiança. E eu imagino que, acredito que daqui a pouco, ele já vai estar naquele nível que a gente espera. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora, você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.